E agora nós vamos ouvir aí o vice-presidente, o senhor Ayres Galhardo, falando desse start inicial da fábrica. Nessa semana demos início à produção na maior linha única de celulose do mundo, localizada em Rivas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. Com um investimento de R$ 22,2 bilhões, essa nova unidade irá produzir celulose de mercado, e tem fundamental para a produção de papéis higiênicos, livros, cadernos, embalagens, entre outros produtos. Tudo isso a partir de uma matéria-prima de fonte renovável, as árvores plantadas. Outro diferencial importante desse projeto é que ele irá produzir energia verde, a partir da biomassa e do eucalipto, sem a utilização de combustíveis fósseis para a geração da energia. Esse é o maior projeto da história centenária da Suzano, e reforça o nosso compromisso com a inovação e o meio ambiente, além do desenvolvimento econômico e social nas localidades em que atuamos. Suzano, a maior produtora mundial de celulose, através do projeto Rivas do Rio Pardo, reforça seu compromisso em renovar a vida a partir das árvores plantadas. Suzano, a maior produtora mundial de celulose,